Super Lupa! Sim! Super Lupa! É! Super Lupa! Uma aventura viverei E conhecerei Mais a sua criação Super Lupa Me mostrará Que Deus tem o controle O grande E o pequeno juntos Veremos com Super Lupa Conhecerei O grande e o diverso E suas flores Com a ciência eu entenderei Sim! Uma aventura viverei E conhecerei Mais a sua criação Super Lupa Me mostrará Que Deus tem o controle Sim! Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a ciência! E os cientistas continuam com os experimentos Onde a gente vai parar? Louros Segura Estamos em um lugar chamado Quebec No Canadá Canadá? Que nome é esse? Que ideia péssima vir pra esse lugar Meu bico já tá doendo Continue trabalhando Louros Segura Você será recompensado Os doutores certamente tem algo pra te mostrar Que eles mostrem logo É pra isso que nós somos pagos Tá? Já nos vemos Eu tenho que salvar os meus amigos Ah não! Ah não! Não! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Doutor Boris Manchas de chá quente. Ai, é um telor. Isso só pode ser coisa da doutora hipotenusa. Viu? Onde já se viu alterar a temperatura do ambiente desse jeito? Então você acha que isso aqui é algum experimento maluco dela, talvez? Claro. Mas é claro. Você, onde já se viu? Olha, quando esse tipo de coisa acontece, você pode ter certeza que ela e o doutor Helio estão assim, ó. Juntinhos, confabulando contra nós. E agora que eu parei, assim, de me movimentar, realmente tá frio aqui, né? Doutora, parece que nós entramos em uma massa polar, isso sim, viu? Ah, não. Isso é impossível, doutor Boris. Até porque o ar do laboratório só gela até no mínimo 16 graus. Sabe o que tá parecendo? Que nós estamos em outro continente. Espera. Não, não pode ser. A não ser que... Ah, não! Não, venha ver. Vá ver. Sério? Ah, não. É isso mesmo? Sim, gelo. Gelo e mais gelo, exatamente como eu falei. Doutor Boris. E a piscina fica cada vez mais frio. Se os meus olhos estão vendo certo, aquilo ali é a ilha do urso. E que fica onde, exatamente, doutora? Onde você acha que fica os enormes ursos branquinhos e fofinhos, hein? No Polo Norte? Não, 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 não. A gente vai congelar. A gente vai congelar! Vamos virar comida de ursos! Não, não, isso aí é meu. Não, não, não. Fica-se escondendo os ursos. Isso vai pegar a gente. O gelo está presente em grandes quantidades no planeta. Um dos locais mais lindos do mundo e onde é possível encontrar grandes glaciares é a Antártica. Alguns desses glaciares são azuis, verdes e vermelhos. Isso porque o gelo reflete a luz do Sol e a envia direto para o espaço. Dependendo do tipo de mineral que compõe o gelo, podem refletir cores diferentes. Mas, geralmente, o gelo é branco ou azulado. Aproximadamente 10% da Terra está coberta por glaciares, que também são uma reserva de água doce. Embora 75% de nosso planeta está coberto por água, só 3% é água doce. Os glaciares, que estão nas montanhas ao se derreter, se transformam em rios que levam água a diferentes lugares do planeta. Por isso, precisamos cuidar dos glaciares e combater as mudanças climáticas. Até a próxima! Tudo bem? Seja bem-vindo a este quadro Superipapum da TV. Aqui, você vai aprender um pouquinho sobre química, física, biologia e os melhores experimentos do mundo. O quê? Você não me conhece? Mas eu sou o Hélio Polônio do Nascimento! E eu sou a doutora Maria Hipotenusa Fipitágoras! Sim! Doutora, e hoje nós temos uma experiência muito legal pra você. É verdade! Ah, e você vai ficar conhecendo a gente, hein? Não vai? Muito legal! Doutora, o que consiste a nossa experiência de hoje? Hoje nós vamos colocar o corante na água e vamos ver como ele se comporta. Exatamente! Na água fria, ele vai se comportar de uma maneira e na água quente de outra. Ah, e você gosta de experiência? Gosta? Já foi lá no nosso arroba NT Kids? Já colocou as suas experiências lá, os seus videozinhos? Faça isso! Mostre pra gente! A gente gosta de ver! A gente gosta muito de ver! Ah, vocês podem dar dicas do que a gente pode fazer aqui. Pode ir falar, mandar um recadinho pra gente. A gente adora saber tudo de vocês! Sim! Então vamos lá, doutora. Ah, pra essa experiência você vai precisar de dois copos. Pode ser copo, pode ser uma jarrinha, né? É, o ideal é que seja transparente pra você conseguir visualizar bem a experiência, né? Sim. Dois corantes que pode ser. Aqui a gente pegou um verde e aqui tem um vermelho, é isso, doutora? Então vamos lá! Eu começo ou você começa? Primeiro as leires. Leires? Ah, leires. Ok. Então, eu vou começar aqui na água quente. Tchan, 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 tchan. Olha só. Hum, agora, agora vai rapidinho aqui no meu. Agora eu vou rapidinho aqui no meu. Pra gente ver. Vamos comparar. Pode apertar mais. Pode apertar mais, doutora? Tem que colocar mais. Tem que colocar mais. Olha, que interessante. Olha! O que você observa aqui, hein? O corante vermelho, que está na água quente, ele se espalhou mais rápido, porque as moléculas ficam mais agitadas na água quente. Exatamente, doutora. E na água fria, olha o que acontece. Ó, ele se condensa, né? É, ele não misturou na água. Ah, quando a gente está com frio, né, doutora? Quando a gente está fazendo exercício, a gente fica agitado, 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 a gente fica suando, fica quente. E quando a gente está no frio, a gente fica como? É verdade. É a mesma coisa aqui. Ele ficou, o corante ficou com frio. Ficou com frio, corante. Ah, bora, espero que eu ia gostar dessa piada. É verdade. Crianças, façam em casa e marquem a gente. E a gente quer ver se deu certo, se não deu. Ou colocar cores diferentes em frascos diferentes. Sim, e lembre-se, hein? É, a ciência é persistência. Conhecimento nunca é demais. Por isso, precisamos aprender mais e mais. Toga aqui, amigo. Foi muito legal. Ah, doutora, eu quero colocar agora. E se eu colocar um pouco daquilo aqui ou aqui? Ah, doutora Hipotenusa. Ah, doutora, eu tenho uma... Ah, doutora, eu tenho uma perguntinha pra te fazer. Bem simples, hein? Como é que faz pra gente colocar um elefante na geladeira? Ah, eu sei lá, doutor Hélio. Mas isso é muito simples, doutora. É só você abrir a porta e colocar o elefante lá dentro. Como é que é? Ah, mas não, não se preocupe. Essa você errou, mas eu vou te fazer uma pergunta muito mais simples. Essa é bem fácil, hein? Olha, fica... Tá preparada? Sim, sim. Ai, que empolgante. Vai lá, manda, manda, manda. Como é que a gente faz pra colocar uma girafa na geladeira? É, como é que é? Ah, tá. É, girafa. Bom, a girafa é maior que o elefante. Em altura, não em comprimento, obviamente. Então eu tenho que calcular o volume cúbico. Cúbico. Ai, meu Deus. Ai, ai, eu não sei, não sei, doutor Hélio. Mas isso é fácil, doutora. Você abre a geladeira, tira o elefante e coloca a girafa lá dentro. Ai, que piada, mas sem sentido. Ai, calma, não desanime, doutora. A terceira, hein? Essa senhora vai acertar. Bem fácil, hein? Preparada? Use todo o seu conhecimento. Hã? Tá bom. Ah, vamos lá, doutora. Teve uma festa na floresta. Qual animal não apareceu? Ah, mas que pergunta é essa, doutor Hélio? Eu vou lá saber. A girafa, doutora, que tava presa na geladeira. Ai, mas tá frio aqui, né? Até parece que estamos nessa sua geladeira aí. Pelo jeito, não foi só a girafa que ficou presa na geladeira, doutora. Ai, doutora. Ah, eles estão precisando de superaquecimento. Ah, Ive, Ivezinha, nos leve pra próximos do sol, agora. Olha isso. Ai, acordem. Você sabe como se chama o gelo de mar? A. Hidrogênio B. Hélio C. Banquiça Já voltamos com a resposta. Até mais. Crianças, fiquem aí. Voltamos já já. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto